Alô nação, vamos para mais uma notícia do Mengão. O Flamengo chegou a um acordo com o meio-campista colombiano Matheus Uribe, que atualmente joga pelo Porto, de Portugal. O clube brasileiro está buscando a liberação imediata do jogador junto ao Porto para que ele possa se juntar ao time carioca ainda nesta temporada. De acordo com a notícia publicada no site Coluna Dufla, as negociações entre o Flamengo e o Porto já estavam acontecendo há algumas semanas. O acordo teria sido fechado recentemente, e agora o clube brasileiro está trabalhando para conseguir a liberação de Uribe o mais rápido possível. Ainda segundo o site, o Flamengo espera contar com Uribe já para a disputa da Copa Libertadores, que começa no próximo mês. O meio-campista colombiano é considerado um reforço importante para o elenco rubro-negro, que busca conquistar o título da competição continental pela terceira vez em sua história. Uribe tem 30 anos e foi contratado pelo Porto em 2019, vindo do América de Cali, da Colômbia. Desde então, ele disputou 79 jogos pelo clube português, marcando 10 gols. Além disso, o meio-campista tem experiência com a seleção colombiana, tendo disputado a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O que você acha da contratação do jogador colombiano? Deixe nos comentários. Até a próxima! O que você acha da Copa do Mundo de 2018?